Menina Eu sei que pode parecer loucura, até meio cara dura Vir assim na aventura e te falar da formosura Que o teu sorriso traz e que mesmo sem ouvir tua voz eu penso em nós Você faz raiar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Você faz raiar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Pequena Menina Menina eu te fiz essa canção, pois sempre que eu te vejo acelero o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão e te conhecer Eu sei que pode parecer loucura, até meio cara dura Vir assim na aventura e te falar da formosura Que o teu sorriso traz e que mesmo sem ouvir tua voz eu penso em nós Você faz raiar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Você faz raiar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Você faz raiar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Você faz raiar o bem em mim, não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Pequena Pequena flor 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 Pequena flor